Eu gosto de contar essa história, porque essa arquiteta também é muito especial. Ela, como educadora, fez uma escolha. Ela, como educadora, está hoje dedicada ao Instituto Federal de Educação. Ela é arquiteta, ela deixa um legado. A gente está aqui no Instituto Federal, na sala das pranchetas, onde a gente desenvolve os projetos dos alunos, desenhos. Então, esse daqui é o titular do pranchetário, meu ambiente de trabalho. Eu estou nessa instituição, já no Instituto Federal, há mais de 10 anos. Vim para Jacareí, inaugurar a escola. Então, eu estou aqui desde o começo e abracei essa cidade. E é aqui que eu vim morar e estou construindo agora essa casa, que é o sonho da nossa família, com o meu marido, professor também, e dois filhos maravilhosos que eu tenho, que essa vai ser a nossa casa saudável, né? A casa, se Deus quiser, para o resto da vida. Eu virei fã, porque quando eu cheguei na casa deles, a sensação que eu tive foi de ver aquela família feliz. A gente quer criar os nossos filhos, que ainda são pequenos, da melhor maneira possível, né? Propiciar momentos e espaços compatíveis com a melhor qualidade de vida. Esse é o nosso foco. Ela, como mãe de dois bebês lindos, vem junto com o marido projetar a casa dos sonhos. A gente entende a importância do lar, né? E a questão de como conviver melhor no ambiente. Então, a questão de acústica, iluminação, iluminação natural é muito importante, isolamento acústico. Então, essa foi a nossa busca, né? Para uma casa saudável, onde a gente não teria interferências de materiais que atrapalhassem também a nossa saúde, ainda mais no momento hoje, como estamos vivendo, né? Preocupada com a família, com a história. Talvez até a casa que vai receber os netos. Pensamos em fazer uma casa saudável, né? Porque eu e o Ricardo somos professores, a gente trabalha muito em casa, desenvolvendo materiais didáticos. Então, o nosso lar também acaba sendo um espaço onde a gente vive muito, né? Então, a casa saudável é muito importante para a melhoria da qualidade de vida. Então, além das questões da sustentabilidade, da preocupação com o meio ambiente, existe a preocupação com os usuários. A preocupação da arquiteta, da Geórgia, é dela conseguir passar esse conceito de verdade, a veracidade do mundo que ela escolheu. Eu e meu marido buscamos uma casa saudável para criar os nossos filhos. São valores muito importantes de aprendizado e saúde em si. E a casa saudável e a certificação trazem isso para a nossa família. Não só como mãe, como família, como a casa dos sonhos, mas também como mestra. A certificação é muito importante para mim como mestra, que é o conteúdo que eu abordo, teoricamente, sendo aplicado na prática. É uma filosofia de vida, é um conteúdo, uma bagagem que a gente aplica em sala de aula, que estamos levando para concretizar com a nossa família. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto